Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, dessa vez não vai ser bem uma aula, é mais um recado. Devido a problemas com strike no YouTube, eu levei dois strike, e para não tomar um ban permanente, o que eu fiz? A essa altura, se vocês entrarem no meu canal, já não vai ter mais os vídeos em relação a pentest, segurança da informação, hacking, etc. Eu removi tudo do canal, e criei um novo canal, que se chama Code Pentest, que eu criei. E nele eu coloquei todos os vídeos que eu tirei do canal antigo, e eu vou estar deixando na descrição, esse canal novo, que esse canal aqui vai ser só sobre pentest, segurança da informação, e os vídeos relacionados a programação, eu vou postar tudo no canal antigo, que é o Programação e Hacking. Só que agora não vai ter mais hacking, porque tudo relacionado a segurança da informação em pentest, vai ser postado no canal novo. E eu vou estar deixando tudo na descrição aí, pessoal, é mais um recado mesmo, vou estar deixando o link do canal novo na descrição. Então, é isso aí galera, até mais, falou!